para o mercado de trabalho, tá certo? 8h18, agora motociclista socorrido após bater em um carro durante a noite. Ontem à noite, esse acidente, o motorista do veículo contou que furou o sinal vermelho e causou a batida. O acidente foi no bairro Boqueirão, na capital. O piloto contou que a motorista do automóvel teria avançado o sinal vermelho. Pra você entender bem, o piloto disse que a motorista passou batido no sinal vermelho. A mulher até admitiu ter avançado o sinal também. Porém, ela ainda contou que não viu a moto, porque a motocicleta estaria sem luz. O homem sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. O batalhão de polícia de trânsito atendeu a socorrência, todos os levantamentos foram feitos por ali, o SEAT foi acionado. Não era grave, mas tinha vítima, né? Como tinha vítima, SEAT acionado, BPTRAN também, o batalhão de trânsito. Todos os apontamentos foram feitos e agora a gente espera que prevaleça o bom senso, né? Quem provocou o acidente que possa também ser responsabilizado, né? Assumir as responsabilidades de dano ao outro, né? De reparar os danos causados ao outro, enfim.